Aê, não esquece de apagar as luzes, porque agora vai começar Acende o baseado e joga a fumaça pro Aê, caralho É rap nessa porra Bota as duas mãos no bundão, bate e faz a posição Joga o cabelo pro cara, que tu tá na intenção Joga o cabelo pro cara, que tu tá na intenção Faz o seguinte ó Joga o cabelo pro cara, que tu tá na intenção Apaga luz, apaga tudo Apaga luz, apaga tudo Bota lá pra mamar no escuro Apaga luz, apaga tudo Que isso amor? Apaga luz, apaga tudo Apaga luz, apaga tudo Apaga luz, apaga tudo Apaga a tela pra mamar no escuro E aí Olhe por un lito coma, Henki, 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 Henki